Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Já está no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes dos beneficiários do PIS-PASEP. Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2014 têm até o dia 31 de agosto. Mais de um milhão de trabalhadores ainda não foram às agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica para receber o valor. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, lembrou que é possível consultar se tem direito ao abono salarial pelo site do Ministério do Trabalho, utilizando CPF ou PIS-PASEP e data de nascimento. Tem direito ao benefício quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e com remuneração média de dois salários mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há no mínimo cinco anos. O valor integral do abono é de R$ 880. Outras dúvidas podem ser tiradas na central de atendimento Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho. O telefone é o 158. A presidente afastada Dilma Rousseff discursou agora há pouco no julgamento final do processo de impeachment no Senado. Ela reafirmou que não cometeu crime de responsabilidade. O Senado retomou a sessão de julgamento por volta das nove e meia da manhã. Quem preside o julgamento é o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Dilma, neste momento, responde a perguntas dos senadores, da defesa e da acusação. E vamos saber agora as informações sobre a agenda do presidente em exercício Michel Temer. Paola De Hort está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. O presidente em exercício Michel Temer recebe, a partir das duas, aqui no Palácio do Planalto, a delegação brasileira de atletas que foi para a Rio 2016. Esses atletas que devem ser parapenizados pelos presidentes, afinal de contas, eles fizeram a melhor participação do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. O país terminou em 13º lugar. Foram 19 medalhas, 7 de ouro, 6 de bronze e 6 de prata. Renata, devem estar presentes aqui nessa cerimônia a medalhista de ouro do judô, Rafaela Silva. Os meninos da seleção masculina de vôlei, que também foram medalhistas de ouro, foi a sexta medalha do Brasil em Jogos Olímpicos. E também a seleção, o medalhista da canoagem, Isaquias Queiroz, que foi o primeiro brasileiro a ganhar três medalhas em uma mesma Olimpíada. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Essa cerimônia a gente vai transmitir ao vivo, à tarde, a partir das duas da tarde. Agricultores familiares do Nordeste e de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo já podem se inscrever no Garantia Safra. O benefício garante uma renda mínima às famílias que perderam a produção agrícola pelo excesso ou falta de chuva. Para receber a ajuda, é preciso que a família tenha renda mensal de até um salário mínimo e meio e plante produtos como algodão, arroz, feijão, mandioca e milho, em uma área que não seja maior que 5 hectares. Para participar, é preciso procurar o Escritório de Assistência Técnica ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região. E atenção para quem está em tratamento contra a hepatite C. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a apreensão de um produto falso no mercado. Quem traz as informações ao vivo para a gente, direto do Ministério da Saúde, é Natália Melo. Oi, Natália. Bom dia para você. Bom dia, Renata. O medicamento Ledso era utilizado para o tratamento da hepatite C, mas não apresentava registro e, portanto, a venda foi proibida. Quem informou sobre a comercialização clandestina do produto foi a Vigilância Sanitária Norte-Americana. No Brasil, a Anvisa já determinou a apreensão de todas as unidades do lote em território nacional. E ainda falando em saúde, uma nova fase de estudos clínicos sobre a vacina brasileira para a esquistossomose foi anunciada pela Fundação Oswaldo Cruz. Hoje, cerca de 200 milhões de pessoas são afetadas pela doença em várias partes do mundo. A fase final da vacina contra a esquistossomose foi anunciada nesta sexta-feira pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A doença é causada pelo parasita xistossoma e atinge principalmente países pobres, que carecem de saneamento básico. Cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela esquistossomose. Só no Brasil, 19 estados apresentam casos, especialmente os da região nordeste. Esta é a primeira vez que uma vacina nacional contra parasitas chega até a fase final de testes. O desenvolvimento da SM14, como ficou conhecida, é uma das prioridades da Organização Mundial da Saúde para garantir o acesso dos países pobres a tecnologias de ponta contra a doença. É crescente a preocupação da Organização Mundial da Saúde com o contraste que existe entre os países ricos e os países pobres no acesso a tecnologias modernas de ponta certamente mais seguras e mais eficazes. A vacina demorou 30 anos para ser produzida e faz parte de uma parceria público-pivada entre a Fiocruz e a Origin Biotecnologia S.A. O Brasil é referência mundial na fabricação de vacinas. Doenças como coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e febre amarela estão hoje controladas graças à tecnologia brasileira. As vacinas são exportadas para mais de 70 países. Miriam Tendler destacou a importância de países como o Brasil liderarem esse tipo de pesquisa. É um produto feito num país como o Brasil, do Hemisfério Sul, para uma doença que é importante para o Hemisfério Sul. Então isso é a inauguração, eu acho, de uma estratégia, de uma outra lógica, mostrando que a gente é capaz de fazer isso e que abre caminho para a geração de novas tecnologias e produtos semelhantes. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.